É a segunda parte da nossa emissão informativa aqui na antena da RFI, em português, esta sexta-feira na rúbrica de esporto Catarina, Falcão e Marco Martins falam-nos sobre a participação das equipas africanas no Mundial de Futebol do Catar, que arranca este fim de semana, mas antes ouvimos o convidado Cristiana Soaz, a nossa enviada especial à Copa 27 a decorrer em Charmelschek, no Egito. Angola apresentou na Copa 27, a decorrer em Charmelschek, no Egito, uma série de iniciativas nacionais tendentes a contribuir para o esforço global de combate às alterações climáticas. O país participou ainda noutros eventos, como o Fundo Azul para a Bacia do Congo. Sobre o dossiê das perdas e danos, Giza Gaspar Martins, coordenador da delegação técnica de Angola na Copa 27, reconheceu a dificuldade do assunto por tratar-se de uma questão política. O nosso grande objetivo durante esta Copa foi, naturalmente, participar na operacionalização do Acordo de Paris, a um conjunto de normas, procedimentos e regras para a completa operacionalização do Acordo de Paris, que não ficaram concluídas no âmbito da Copa 26, que ocorreu ano passado em Glasgow. E também, como o lema desta Copa, assim o dita, tanto é Juntos pela Implementação, apresentarmos aquelas que são as nossas iniciativas tendentes a contribuir para o esforço global de combate às causas e adaptação aos efeitos e alterações climáticas. Nessa conformidade, trouxemos setores que apresentaram projetos em curso e alguns perspectivados, sobretudo pelo setor da energia. A nossa contribuição nacionalmente determinada, o nosso NDC, tem uma base muito específica na produção de energia elétrica. Portanto, trouxemos a empresa pública de geração de energia, a Prodel, a Sonangol, que é a empresa petrolífera nacional angolana, mas que também está a desencadear um esforço de descarbonização da sua produção, mas também de compensação de emissões, investindo em projetos de energias renováveis. Trouxemos também uma iniciativa que tem a ver com o hidrogênio verde, em fase de estudo e de planificação, por parte da nossa petrolífera também, que foi partilhada durante a Conferência das Partes. E depois trouxemos a nossa Estratégia Nacional da Biodiversidade e Plano de Ação para a Biodiversidade. Trouxemos questões relacionadas com a gestão dos recursos hídricos angolanos e esforços transfronteiriços. Tivemos como base o pavilhão da Comissão da Bacia do Congo, que tem um fundo azul para o clima, do qual Angola faz parte e foi o nosso ponto de transmissão de informação. Essa apresentação serve também para pedir financiamento para esses projetos? Até um certo ponto sim, é um esforço de divulgação. O que nós apresentamos são, fundamentalmente, projetos que estão, a todos efeitos, financiados, portanto, com processos de financiamento muito avançados, mas que terão um impacto muito decisivo no alcance das metas a que nós nos produzimos no âmbito da nossa contribuição nacionalmente determinada. A COP também serve para a troca de experiências. Portanto, também foi uma oportunidade de demonstrar como a Angola conseguiu resolver algumas questões relacionadas com o financiamento, tecnologia e a operacionalização desses projetos. E até divulgação dos mecanismos financeiros que existem e que podem ser colocados ao dispor da ação climática. Sobre a questão da Bacia do Congo e do Fundo Azul, pedir para me falar um bocadinho mais desta questão. O Fundo Azul da Bacia do Congo é um instrumento financeiro que foi estabelecido pelos chefes de Estado da Comissão da Bacia do Congo, tanto que integra todos os países da África Central e também os Marrocos. E no âmbito desta comissão foram identificados um conjunto de 110 projetos de toda a região. O fundo tem uma capitalização inicial proveniente dos países, mas está engajado num processo de arrecadação de recursos, de mobilização para a sua capitalização, com base em projetos bancáveis. Portanto, no âmbito do pavilhão da Comissão da Bacia do Congo foram apresentados projetos de vários países, dentre os quais os nossos, naturalmente como parte do esforço de promoção e mobilização dos financiamentos para este fundo. E nós levamos ao fundo projetos essencialmente relacionados com o setor da energia, mas também um importante projeto de adaptação para a região sul do país, da Angola, que tem vindo a ser assolada por um ciclo que se tem vindo a agravar e a encurtar de secas e cheias. A região sul da Angola, como é aliás a realidade na região austral do continente africano. Em relação a um dos dossiers que acabou por chegar inextremes à agenda desta COP, mas de resto é aquele que tem estado na base da discórdia desta cimeira do clima em relação ao dossier das perdas e danos, qual é a posição de Angola? Não é o único ponto de, não diria discórdia, mas eu diria um ponto da agenda que necessita de mais reflexão ou contínua reflexão. A questão das perdas e danos tem a ver com o limite do processo de adaptação, ou seja, a questão das perdas e danos visam lidar essencialmente com aquelas situações em que não existem opções de adaptação, portanto existe uma ruptura de opções de adaptação, existe uma perda permanente de espaço, sobretudo, estamos aqui a falar sobretudo de situações que poderão acontecer com o aumento do nível médio do mar, questões relacionadas com a transformação irreversível de um ecossistema, etc. É uma questão politicamente difícil, pois tem subjacente uma possibilidade de criar mecanismos de compensação e por essa razão torna-se um tema difícil do ponto de vista político de ser resolvido. Estamos satisfeitos que existe um reconhecimento de que existem situações em que haverá, e em alguns casos já existem, a perda definitiva irreversível de um habitat. Precisamos de ter em conta que, em alguns casos, a perda permanente não acontece instantaneamente, ou seja, é algo que vai acontecendo. Portanto, foi estabelecido um mecanismo que está a permitir o diálogo e um aprofundamento da compreensão das partes sobre esta temática, e começam a aparecer algumas opções, nomeadamente mecanismos de seguros, mecanismos restritos de compensação, e também existe, penso eu, um consenso sobre a necessidade de se mandatar o painel interno fundamental sobre as alterações climáticas para também aprofundar o conhecimento científico sobre esta matéria. Naturalmente que durante as conferências das partes espera-se que, no seu culminar, se tomem decisões que resolvam de forma definitiva determinados temas. Receio que este não seja um destes temas, que tem resolução simples nem possível durante a vigésima sétima, mas Angola, naturalmente, apoia a identificação de opções de resolução para lidar com o tema das perdas permanentes, que sejam perdas instantâneas, resultantes de um único evento, ou aquelas que vão acontecendo ao longo do tempo. Estamos na reta final desta COP. António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, pediu um acordo ambicioso. É possível sair daqui um acordo convincente? É sempre possível. Compreendemos que lidar com as alterações climáticas requer, de todas as partes, sacrifícios. Requer vontade, fundamentalmente política, de alterar modelos de desenvolvimento, estruturas económicas. Tem um impacto, inclusive, na força de trabalho dos países. Mas é possível porque não temos opções. Não é hoje uma opção não termos um acordo na vigésima sétima Conferência das Partes sobre como é que vamos, efetivamente, operacionalizar o Acordo de Paris. Penso que a data esperada do dia 18 é um bocadinho ambiciosa. Há aqui questões relacionadas com o mercado de carbono, questões relacionadas com as perdas e danos. Há questões relacionadas com o financiamento climático, que ainda são difíceis, são políticas e, tipicamente, requerem algum tempo de diálogo entre as partes, de alto nível, que é o que está a acontecer e esperamos que sejamos todos capazes de estar à altura daquilo que se espera, daquilo que o mundo espera da Conferência das Partes, da COP, da COP 27, sem naturalmente esquecer que as decisões têm de salvaguardar os princípios da Convenção, nomeadamente o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Precisamos de reconhecer que existem Estados que têm responsabilidades acrescidas pela sua responsabilidade histórica em matéria de emissões, mas também pela sua capacidade, pela capacidade em matéria de recursos técnicos, recursos financeiros, os quais nós designamos coletivamente como as ferramentas para as alterações climáticas, precisam de ser partilhados para permitir que se possa, então, lidar com este fenómeno, com a urgência que as suas causas e os seus efeitos exigem. Era Giza Gaspar Martins, coordenador da Delegação Técnica de Angola na COP 27. De Sharmel Sheik, Cristiana Soares, RFI.